Bom dia pessoal, aí ó, bom dia meus amigos que me acompanham no YouTube, ó, vamos fazer um resumo aqui ó, essas são as dos vídeos anteriores, antes das recém-nascidas, que estavam, eu postei elas com, eu não lembro mais, com 15, 16 dias, acho que é 15 dias, ou 13 dias, não sei, eu não sei, só sei que hoje elas estão com 23 dias, ó, 23 dias de vida, olha lá, 23 dias de vida, olha aí, 23 dias hoje, nasceu dia 3, né, nasceu dia 3 pro dia 26, 23 dias hoje, olha que bonito então, ó, tem as brancas, as brancas, tem a água de machura ali, ó, tem um pintinho ali junto, ó, um pintinho ali, o pintinho nasceu na chocadeira pessoal, ó, esse pintinho aqui ó, é um ovo de galinha, de um amigo meu que vendeu uma carteira de ovo pra mim, falou que é ovo queipira, que tinha um ovo azul no meio, aí eu falei, eu vou pegar esse ovo azul que eu vou pôr na chocadeira, pra ver se sai pintinho, acho que não sai não, porque não deve ser galado, coloquei na chocadeira, com 22 dias, ele nasceu até um dia depois, era com 21 dias, com 22 dias, acho que a chocadeira é muito, a temperatura tava muito baixa, acho, com 22 dias nasceu o pintinho, olha o tamanho dele, olha lá, no meio da do, das codorna, olha o tamanzão dele, gigantão, olha lá, esse é um pintinho ó, nasceu aqui na chocadeira junto, tem mais doze ali na chocadeira, o dia que nasceu eu mostro pra vocês, de pintinho de galinha mesmo, galinha gaipira, ó, tá vendo, ó, tá lá, aqui e lá, ó, ó, olha lá, olha que bonita aqui, então, ó, graúda, com saúde, proverme, agora, quando completar um mês, vou dar uma terra me ensina, ó lá, eu coloquei eles aqui, porque o lugar, o lugar lá, eu coloquei aquelas recém-nascidas, aí agora eu vou mostrar pra vocês a recém-nascida, vou dar uma pausa aqui, vou mostrar pra vocês aqui as outras que eu, que eu fiz o vídeo anterior, aí pessoal, ó, acabou, acabou, acabou de nascer hoje, essas daqui, eu fui ver na chocadeira ontem, tava o piano lá, eu não tirei os ovos, ó, vou deixar a mão no dia, fui ver lá, nasceu mais onze, ó, onze, as mestiças, onze, ó, onze das mestiças, aqui era onde tava aquelas lá, o pinteiro aqui, ó, dividi no meio, ó, dividi no meio, aqui eu pus as mestiças, ó, todas essas daí mestiças, ó, lá, espertinha, né, ó, elas tem umas aí, tem onze aí que tá com, na pus hoje aí, que tem vinte e sete, vinte e oito, que pus sábado, ó, lá, domingo, domingo de manhã, aqui, ó, é aqui, desse lado aqui, são as gigantes, ó, do outro lado, ó lá, mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo, no Mundo Caipira, o canal dele é Mundo Caipira, abraço pro meu amigo, tamo junto aí, ó, na força, aí, ó, as gigantes, ó, se abriu um pouquinho, já começa a empelotar em cima, ó, aglomerar, ó, agora tem que fechar aqui, se libera de novo, ó, aí eu tinha trinta e uma, trinta, aí eu pus mais onze, ficou quarenta e uma, né, quarenta e um pintinho, de gigante, essas são as, são as, que coloquei aquele dia, né, eu mostrei pra vocês, agora eu vou dar uma pausa, que eu vou mostrar as outras, essas daqui, pessoal, tem umas aqui de, de vinte, de treze dias, ó lá, aquelas maiorzinhas lá, de treze dias, vou dar um zoom aqui pra vocês, ó, as maiorzinhas de treze dias, e as menorzinhas ali, ó, é de cinco dias, seis dias, foi uma chocagem que eu fiz pra um amigo meu, e ele comprou lá em Patos de Mina, os ovos, aí ele falou pra mim, faz a chocagem, aí divide no meio, aí nasceu quarenta, quarenta e cinco, acho, acho que foi quarenta e cinco, aí eu fiquei com vinte, eu fiquei com quinze, não, acho que foi trinta que nasceu, trinta e duas, acho que eu fiquei com quinze, ele ficou com quinze, agora ele vai pegar quinze da minha, pra misturar o sangue, é um amigo meu, um amigaço meu, Nil, ele tem um canal também, o canal Nil, a entrada lá, ele faz chocadeira pra vender, ele tá fazendo chocadeira pra vender, ele faz, como ele é carpinteiro, ele é, ele faz chocadeira pra vender, então, ele faz a chocadeira pra vender, e faz bateria de gaiola, a bateria eu não sei se ele vende, vai ver com ele, aí ó, esse daqui, então, muito bonito, né, ó lá, Alô, pessoal, vou ficando por aqui, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, para dar uma força para nós, agradeço a todos vocês, a quem vê, a quem é inscrito, a quem não é inscrito, a quem só visualiza, a quem dá o like, agradeço a todos, de coração, que fique com Deus, Deus, Deus e nosso Jesus Cristo abençoe todos vocês, amém, mora lá.